Música Vídeo novo se iniciando, tô agora na área Vamos fazer um treinozão Ó quem veio nos visitar aí, pai, tá bem? Tá muito grande, hein, pai? Tô de volta, tô de volta E essa máscara aí, pai? Que acaba pegando tudo aí? Você tem a cabeça grande, né, velho? Tinha uma vez que eu tirei foto com você Que nem que foi falar bosta lá na foto Que era grande, mas o vírus não me pegava do mesmo jeito Só porque eu tava sem máscara Ah, tem isso Mas aí, tá bem, pai? Tá bem, tá bem, graças a Deus E a galera, tá curtindo aí, ó Você curtiu a casa, mudou muita coisa, né? Você viu a academia ali? Cada dia que eu venho aqui, tá maior Vamos lá pra você conhecer a academia, pai? Conhecer não, você já conhece, né? Mas veio a veriguar se tá ficando legal Olha os menores ali Vamos lá ver se a estrutura tá boa, pai? Bora Bora lá, rapidão, antes do treino Vai treinar o que hoje? Treinar peito Peitão? Isso aí, vamos ver A moeda do Diga também Vou conhecer a academia ali, ó Vai você primeiro aí, pai Se tu cair, eu não vou Conhecer não, né? Vê como é que tá Que eles já vieram Você nunca veio aqui não, né, Júlio? Não Se eu aguentou a mão, aguentou todo mundo A cabeça, pai, bateu? Aham, o chifre ia ficando, cara Porra, velho Bateu a cabeça? É o chifre, né, pai? Tá de donar, senão não é Mudou muita coisa? Mudou a parede de donar aí, ó O que vai ser aqui? Vestiário Quase volta, pai E aí? Beleza De boa? Sei com sei, Ramon Será que vai ter espaço? Conhece ele, pai? Conheço, Ramonzinho conheço E os treinos? Por que não treina, pai? Não vai treinar Quando abrir aqui, não vai treinar Ah, tem isso, né? Pra terminar, entendeu? Primeira academia que você monta na vida? Primeira Mas começou aqui, né? Então, isso mesmo Academia, né? Você vai mandar pra ir, né? Como é que tá? Boa Bom, pai Essa academia sai em 20 dias? Sai Tá uma confiança, né? O ferro aí Esse ferro é pra onde, pai? Ah, esse ferro aqui Achei muito ferro, não? Então, a gente vai ter que reforçar essa laje, né? A gente vai fazer, no caso, outra laje Ah, vai fazer outra laje acima dessa? Isso, isso, isso Poder montar o ponto da peça, né? Aí o peso, né, Caí? Caraca, então vai outra laje aqui? Vai outra laje aí Nossa, por isso que meu cartão trincou pesado ali Caraca, velho Vai outra laje em cima da Leandro, qual é a ferroja daqui? Essa aqui, pai É ela toda? É E os aparelhos? Tá vindo Tá já? Tá na esquema já? Tá quase Tô pensando em fazer do meu jeito, sabe? Às vezes a gente faz um trabalho, não é do que a gente gosta Fazer um trabalho tudo de uma cor Então pegar com a empresa só, tô vendo, né? Não adianta vir aqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali Teçudo bagunçado Não, é Que nem aqui, é um padrãozinho, né? Eu acho que o melhor que isso é você saber escolher a dedo dos aparelhos É isso aí, mais ou menos isso Olha lá aí, Ramon Os aparelhos certos, né? Só bonitinho, né? Tem que ser Fazer um alasio pra empinar a pipa? Oi? Fazer um puxadinho É, sempre vai ter alguma coisa, então deixa assim Vai ser o segundo andar da academia depois Não, você é louco, é Então isso aqui já é pra reforçar isso? É Já é uma segurança, né? Se inventar alguma outra coisa Ah, noca, velho Você vai fazer um crossfit em cima? Também Vai ter isso aqui também? Não, tem isso aí não Não, amor de Deus, mano Vai ser, isso aqui vai ser tudo do complexo O complexo do tiozão vai ficar pequeno aqui Tá, pai Caverna do dragão nessa cidade Caverna do dragão Caverna do dragão, pai 3 milha envolvida Aqui é 30 conto de aparelho, você acha? Tamo aí, vamos ver Aparelinho de quebra, de quebra Aqueles aparelhos que nós pegamos Não pega aqueles aparelhos que os caras não conseguem treinar, não É um negócio que tem peso, velho Esse negócio é ferro mesmo Vai pegar no mercado livre aí Das academias que tá fechando Ou trazer pra cá É o que a gente tem, né, Felizão? É o que tem pra hoje aí Parcela em 12 E o espaço, Giga? Dá pra montar uma parada top, dá não, pai? Dá, dá sim, pô Dá pra fazer um 6 de treinamento bom É, já vi pessoa treinando Cheipada treinando em casa, pô Se você escolher os aparelhos certos, mano Cara, vai virar um... Deve ser de um de cada Um de cada É, porque vai treinar umas 5 pessoas de cada vez Acabe tranquilo Só daqui aí, já cabe aqui Leg, estressura e flexura E boa Mulher só pensa nos aparelhos de perna Isso que merece você me ajudar a escolher, né, pai? Vamos, pô Escolher a dedo aí, vamos ver Não adianta você pôr nos aparelhos bonitão Mas que não serve pra nada Serve pra nada O aparelho tem que ser biomecânica E tem que sentir o ferro mesmo Tem tanta polia Você não sente nada Parece academia de parquinho, né? É, se fizer a máquina e o negócio tá leve Aí vamos ver Pode vestir mais nos pesos também, né? Caraca, mano As anilhas só de ferro Quer que eu vou botar os dumbbells de 70 aí Pra esses dois dinossauros Só pra ele A realidade, quando os dois treinar Só treina os dois, mano A realidade é mais ou menos isso O cara tá em preparação, tá em preparação Vem, fecha a academia, só eles treinam Pra treinar Que tiver na reta final Na reta final, pai Fechou ali, ninguém te... Fecha Liga o som O ambiente, ó Pautora, filho Eu nunca imaginava essas coisas, não Vai ser louco, hein? Isso é caverna, pai Caverna do dragão Imagina aqui, ó Hoodie Boy, eu Ramon, você Vixe, velho Daí chama a polícia, pai Tão quebrando tudo Então vai ter Fazer um isolamento aí de áudio, né, pai? Acústico Com a chance Vai ter Pelo menos a gente não vai treinar até mais tarde Mas vai que vem os doidos aí, Toguro, né? Uma hora da manhã, brisado Deixar a passagem, não aconteceu nada Os caras tomam a vinha ali, pai? O que que é? É a água do vizinho Água do seu Jair Água do seu Jair, né? Já ir fortalecendo na água, novamente Já ir fortalecendo Tá, o suco de uva ali, né? Eu tomava muito suco Não, quando eu comecei Logo no inicinho Eu falando com ele Gente, mas eu não seco Eu não seco Eu não seco Aí eu Ele foi Tá, deixa eu ver sua dieta Eu tomava, tipo, duas garrafas dessas Porra, aí só tem açúcar ali É muito carbo, né? É saudável Mas é muito carbo Os caras é bom aí, ó Os caras treinam pra caralho Pegando peso aí Já treinou já, pai? Nunca entrou na academia? Fez os pesos pra esposa dele na quarentena lá Cheguei lá, um monte de bloco assim Eles que tem que inaugurar a academia É, pô Pô, nós tem que treinar, mano Tá, deixa eu ver, pai, o shape aí Vamos buscar ela pra treinar O shape tá... Aguenta peso, pai? Não sei, só tentando Não, aqui, no trampo? Ah, aguento, né? No trampo é outra fita, né? O que que cê dele, pai? Hã? Cê dele o quê? Sou filho dele Filho mesmo? Isso Quantos anos cê tem? Dezoito Dezenove Dezenove, vai, você? Treinta e oito Teve filho com... Dezoito Dezoito, pai Caralho, vê todos Qual a chance? Amém, treinta e oito Caralho, pai E aí tá seguindo os rastros do pai Seguindo, né? Batalhando Vai ser ajudante ou pedreiro, pai? Tem diferença, né? Nós é ajudante, pedreiro Eletricista, né, pai? Eletricista Já é considerado pedreiro ou ajudante, pai? Encanador Ajudante, pai Mas é tudo Ajudante, pai A pedreiro é... É... Canta também? Não, é que eu tava trabalhando igual a MC Sofá Caralho, pai Cê é doido, né? Pra mim, não Então é isso, rapaziada Vamos ver Vamos tomar um pré-treino ali, pai? De leve? Não, de leve Luxo ou do...? Não, de leve Levezinho Levezinho, pai? Bora, de levezão Quer um pré-treino também? Quero Mas tá aprovada o espaço? Aprovadíssimo Eu vejo a hora de ficar pronto pra vir treinar aqui, filho Treinar, pai Pelo jeito aí, acho que a gente vai demorar pra voltar Até julho Então, mano, a ripa aí pra nós vir treinar Pelo... Nas minhas contas, falta duas semanas, viu, Sala? Pra tá pronta a academia É isso? Isso aí, tio É isso mesmo, pai? Você acha? É isso, é isso mesmo Já vamos atrás dos aparelhos Os aparelhos, vamos ver Então eu e o Giga aí, vamos pesquisar, Mercado Livre Você que tem uma empresa aí de fortalecer no borrachão, né? A gente tá precisando É bom Aqui são 80 metros de carpete, né? Do emborrachado 80 metros? Quanto que será o metro dessa parada aí? Nem ideia Mas vamos ver o que a gente consegue aí, né? Mas o importante é É já meter os pesos aí Trazer os pesos da lade pra cá E fazer o que tem Vamos pra cima Vai treinar, Pobrelo? Hã? Vai treinar? Bora Cadê o Chicória? O umbigo agora, pô? Não, já não vai não O umbigo estourado Ele tá com o umbigo escudido, hein? Cadê o Chicória, pai? Ele foi lá, você também dele já tá montando Então bora, bora treinar A gente vai mandar um treinozão, ó Na bruxaria Ramon Já foi Já foi, né, pai? O Giga tá enrolando A moeda do Giga tá... Curtiu? Entra, já vai treinar Tá frio, né? Cadê o monstro? Tá perdido aí, pai? Já era Já era, pai? Você tem quantos centímetros de cabeça, pai? Muitos, não? Muitos, acho que mais de 60 Curtiu esse ou esse aqui é o mais branco e preto? Não, eu curti esse aqui Isso mesmo? Ah, eu já sei quem eu puxi, pai Pra cima? Vamos brindar aqui, pai? Dia de hoje? Aí nós sempre que a gente recebe o... Não é isso, homem? Um grande homem O Ramon já tomou Tem que brindar o dia de hoje, né, pai? Não é sempre que a gente recebe o casal alienígena aí, né, mano? Aí, ó Você viu a garagem, foi inspirada em você, pai Vou brindar com água porque eu já bebi meu pré É, tchim, tchim E aí, como é que tá... Vocês são formados em nutrição? Afetou a agenda de vocês? Não dá pra trabalhar? Dá? Online? Alguma coisa? Dica aí? Dá, dá pra trabalhar Inclusive a gente abriu a agenda online aí A galera aqui também era de outros países, outros estados também Tá vindo, né, bastante pro online Porque antes a gente não podia O CRN liberou Isso que eu ia falar agora Será que vai evoluir pra tá online? Nossa, seria muito bom Eu acho que não tem como voltar mais atrás, não, cara Eu acho que isso é uma coisa que a gente já tá buscando Não pode voltar mais atrás, retrocedendo Só que é isso E dá pra fazer Caralho, que top, hein, aí é evolução, hein Mas aí, partiu o treino? Partiu o treino, tem que ir lá no final, Jimmy Peito? Eu vou no peito também, pai Ferrou, mano Bora? Boa noite Treinozão rolando na laje aí, ó, os caras Vai rolar? Vai rolar, pai Se vai puxar, eu vou gravar Já treinei peito já, os caras Eu treino músculo por dia, né, galera Vai correr também, Pablo? Eu vou ficar só aprendendo Vou aprender que os caras é pro Deixa os pro, né É, pai, deixa os pro Então vamos assistir os pro treinar Vou acabar atrapalhando os caras Então é isso, galera, ó Tá gravando um pouco com o MascofrentesTV Tamo aqui Gi? Isso Tô aprendendo o seu nome ainda É... Tartaruga que trouxe ela pra gravar pro canal Pra puxar os vídeos Então tamo tentando manter canais aí Mansão Maromba, vamos com o MascofrentesTV E vamos pra cima Olha quem tá aqui Tá perdida aí no sushi? Tô perdida aqui Nossa, perdida aqui é bom, hein? O que você tá fazendo? Ajudando a embalar aqui pra gente levar embora Ah, eu trouxe um presente pra você Presente pra ajudar o seu Instagram Pra você fazer um sorteio Fazer um sorteio? É, mostra pra galera Ai Jesus, amado Então você vai sortear lá Galera, doce Um pré-treino É, ué Depois eu te dou outro Um hacker Eu tô até medo de você Uma coqueteleira Hum, o que que é isso? Um vaso dilatador Ah, achei que já era o veneno lá Falando, não, tá... Ixi, isso aqui é veneno? Não, isso aqui é um L-carnitina E uma cafeína Mais um E uma mais Ai galera Já temos o próximo sorteio É, se você não acompanha o Instagram dela, galera Segue lá que vai ter sorteio Sem mimimi É só comenta e já era Marca o amigo Não tem que seguir ninguém não É, não, tem muita regrinha É Não é muito fácil pra... Sem seguir ninguém Top, top Fechou? Fechou Já foi no correio? Já levou? Não, não O menino tá quebrado, acredita? Vou entregar pra ele pessoalmente Olha esses sorteios aí Não, acalhou de seda quebrada Me conhecia Foi lá, comentou Então é isso aí Posso tu amanhã já Vou gostar Tirar uma potinha e uma pan É isso aí Então é isso galera Tamo aqui no Sushi Taquera Fazendo nossas trocas aí De alimento por coqueteleira Não De alimento por coqueteleira Você vem aqui Traz um, dois quilos de alimento Troca por hora de adesivo Nas últimas linhas estão acabando Meu Deus do céu Ó Opa E agora tem o adesivo Agora tem adesivo Não, sempre teve Tem a suplementação Vem aqui, doa três, quatro, cinco quilos Que o seu coração Se sentiu à vontade Troca por um suplemento da Power Uma mestre E as coqueteleiras da Power também Então tamo bugando o sistema humano Fazendo esse tipo Ó, tem mais linhas aqui Tá acabando A linha tá acabando O que é 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 que é